O enfermeiro sanitarista, epidemiologista e mestre em saúde pública Sátiro Márcio Ignácio Júnior destacou progressos no combate à disseminação da doença da dengue, enquanto negligência persiste na população. Você é sintonizado no Câmara Notícias, o programa direto do plenário recebeu o Sátiro Márcio Ignácio Júnior. Ele que é enfermeiro, sanitarista, epidemiologista e mestre em saúde pública. Para falar sobre um assunto muito importante, a dengue. Uma doença que tem se alastrado, lamentavelmente, em todo o território nacional. E em São Paulo já estamos em estado de alerta. E Osasco está tomando todas as ações necessárias para combater essa terrível doença, esse mosquitinho que tem ceifado algumas vidas. Sátiro, obrigado pela sua participação no direto do plenário. Faz um balão da sua participação, é muito importante, porque aqui no Poder Legislativo a gente tem levado informação com responsabilidade e informando a população de como combater essa doença que tenha aterrorizado a humanidade aqui no Brasil. A dengue, ela é uma doença que a gente já está acostumado com ela, né? Todo ano a gente tem dengue. Só que esse ano está um pouquinho acima do que todo mundo esperava. Quando a gente fala de um pouquinho acima, a gente está falando de um grande número de casos, né? O que causa um grande risco para a população e para o processo assistencial. O bom, que boa parte da prevenção, ele está ao alcance da população, que é justamente cuidar da sua casa, aquele pratinho com água parada, aquela vasilha que tem aquelas flores aquáticas, pneu. Tudo isso a população pode contribuir para fazer esse controle, né? Hoje a gente tem um problema, 70% desse problema pode ser resolvido com a ajuda da população. E é isso mesmo, então faça a sua parte. Evite água parada e faça com que a nossa cidade não entre a estatística COEL, que lamentavelmente o país está vivendo, e os agentes que estão visitando as suas casas. Por favor, recebam eles, é muito importante. O desenvolvimento da nossa querida cidade de Osasco passa pela Câmara Municipal de Osasco. Obrigado.